Oi gente linda, chegou o canal dia a dia com a Mari, a Mari sou eu, tudo bem com vocês? Gente, tava com saudade de vocês, aí eu tô aqui na minha cozinha, né, dia a dia, né, fazendo aqui as minhas coisas ajeitando tudo, tomei meu café de manhã, né, com aquele bolinho de chuva que eu fiz de novo, né e tava aqui, né, eu começando a fazer meu almoço, aí eu falei assim, gente, eu vou falar com as minhas gente linda porque eu já tô com saudade de vocês, gente, aí eu falei assim, ah, eu vou agora, vou agora falar com eles pra saber como é que eles estão, graças a Deus eu creio que tá tudo bem aí com você, né, tá tudo bem com você aí do outro lado da telinha, né, com certeza com Jesus no barco, ó, vai tudo bem, né, gente mas eu tô aqui fazendo a minha comidinha, né, hoje quarta-feira, essa quarta-feira maravilhosa o dia lá fora tá lindo, lindo, maravilhoso, né, gente, sol bonito aqui, onde que eu moro, né, cago frio o sol tá lindo, maravilhoso, céu azul, olha, gente, pra curtir aquela praia, ó, tá daqui, ó, mas não pode, né infelizmente não podemos sair, né, de casa, né, gente, temos que obedecer as autoridades, né que as autoridades tão falando pra gente não sair, então vamos dar esse tempo, né vamos ver aí, né, até quando, né, o Senhor Jesus, né, vai permitir aí, né, que esse vírus ainda fique por aí, porque tudo é permissão de Deus, né, gente citar esse vírus aí, porque foi, né, permissão permitido por Deus, porque a palavra de Deus diz que não cai uma folha sequer de uma árvore que não seja da permissão dele, né então vamos esperar, vamos aguardar, porque vai vir dias maravilhosos, dias, né, felizes pra nós, né vamos obedecer, porque Deus, ele ama a obediência, né, a palavra dele diz assim, ó melhor obedecer do que sacrificar, então vamos obedecer ao Senhor, né então, porque daqui a pouquinho, né, vamos esperar só mais um pouquinho, né porque depois vamos ter muito, muito tempo aí pela frente pra gente tomar aquele banho de praia, pra gente filmar lá fora, né porque agora a gente só tá filmando dentro de casa e às vezes no quintal, no jardim mas vamos ter dias aí maravilhosos, gente, pra gente, ó curtir, curtir e curtir a natureza, aí vamos que vamos gente, hoje eu tô fazendo aqui uma comidinha simples, né, dia a dia mas eu vou mostrar pra vocês, já que eu tô aqui fazendo o meu almoço, né ah, vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo gente, hoje eu tô fazendo um angu olha, gente, angu é delicioso não sei se vocês conhecem, muitos conhecem, né, agora eu não sei se todos, né então, gente, tô fazendo aqui tô fazendo uma batatinha com carne, né, pro meu esposo, que ele ama e aqui, aquele franguinho, gente franguinho na panela que não pode faltar aquele franguinho na panela, né, gente é muito bom então, gente, olha, eu amo aquele franguinho mineiro na panela esse franguinho, ele leva, ó, ele leva tomate, pimentão, cebola, coentro, salsinha, cebolinha temperado com alho e sal, né são os temperos naturais que eu gosto, né, gente de usar sempre na minha comidinha, né e aqui o arrozinho, aqui a batatinha com carne e aqui aquele anguzinho, gente, gostoso que pega bem com qualquer prato, tá ó, uma verdurinha é, uma carne com molho, né, carne moída um franguinho, conforme tá esse daqui na panela gente, ó, fica divino e o feijãozinho que não pode faltar, né, gente é isso aí, é a comidinha básica do dia a dia né, vou mostrar pra vocês vamos aqui destampar a panela comigo? vem! e vamos que vamos, né, gente linda ó, conforme eu falei pra vocês, ó aqui tá aquele franguinho na panela olha que delícia, tá, gente tá muito gostoso aqui tá aquela batatinha que eu falei pra vocês olha, tá um pouquinho escuro, né mas dá pra ver, né, gente linda olha que delícia olha, já pensou esse caldinho em cima desse angu? olha só, esse caldinho, né, em cima daquele anguzinho gostoso hum, aqui, ó, o anguzinho, olha olha que delícia chega a soltar a rapinha do lado olha, gente enquanto não solta essa rapinha do lado não está bom o angu, tá bom, gente linda, ó tem que ter essa rapinha aqui, ó olha tá uma delícia de angu, gente olha, tem que ter essa rapinha já tá ficando bom já, ó muito gostoso, gente e com esse caldinho aqui da carne, olha com esse caldinho, gente olha que delícia, ó por cima desse angu, gente mas fica muito bom muito gostoso é isso aí, gente linda agora vou mostrar pra vocês o meu arrozinho né o meu arrozinho aqui, gente olha que delícia e o feijãozinho, né que não pode faltar gente linda é isso daí tá aí, né o meu almocinho de hoje né, gente linda e vamos que vamos porque a hora é essa, né, gente e é isso aí, né vamos almoçar hoje com a Mari, né Mari hoje aqui preparando aqui esse franguinho eu já vou apagar esse fogo que já tá bom esse anguzinho também já tá bom, tá, gente agora só vou esperar eu acabar de preparar esse arroz né, essa carninha com batata também já tá pronto já tá prontinho e vamos terminar de fazer o arroz ó, já apaguei o fogo só falta o arroz agora um pouquinho, né pra poder ficar bom né, pra ficar bem soltinho gente, esse arroz soltinho não é uma delícia olha que arroz tem o arroz tem que ser soltinho, né gente então, olha olha, gente angu com esse caldinho desse frango por cima e com essa batatinha, né com carne também fica bom mas hoje eu não vou comer batatinha com carne isso é especial pro meu esposo, né ele ama essa batatinha com carne que eu faço pra ele e eu vou somente comer esse anguzinho gostoso com esse molhozinho do franguinho na panela eu sou a mineira, né e os mineiros falam que é o franguinho na panela é uma pena que eu não tenho fogão de lenha, gente então, olha eu tenho uma vontade quando eu morava em Minas eu tinha vontade de ter um fogão de lenha não tive também mas, olha meu sonho é ter um fogão de lenha quem sabe, né, gente um dia eu vou fazer um belo do fogão de lenha com forno ainda pra mim fazer aquele bolo gostoso gente daqui a pouquinho eu volto já com o meu prato pronto pra mostrar pra vocês a minha comidinha de hoje na quarta-feira, ó beijo 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 oi, gente linda voltei com o meu prato já pronto gente linda olha como ficou, gente olha olha que delícia, gente olha só o anguzinho ó o angu tá até quente, gente ó o angu né o franguinho, né o molhinho olha, gente olha o molhinho olha o arroz, né e o feijão, gente olha que delícia olha só que prato delicioso que tá gente a comida, né comida simplesinha mas isso aqui dá uma sustância, gente esse angu dá uma sustância que vocês não queiram nem imaginar, tá tá até quente pegar aqui, ó porque tá uma delícia isso aqui, gente olha só que maravilha agora vou almoçar, né chegou a hora essa quarta-feira aí é hora do almoço e vamos comer um pouquinho desse molho, né olha vamos comer um pouquinho desse molho com o angu gente olha faz pra vocês ver, gente que delícia esse molhinho com é como é esse anguzinho hum gente é tudo de bom tá quente pra me pegar aqui, ó ai tá bom demais gente olha vocês não imaginam como é gostoso um anguzinho com um molho tá meu Deus um molho de carne moída com um molho de franguinho né faz aquele franguinho gostoso e coloca gente né com um angu assim pra comer olha gente não precisa nem de mais nada olha que delícia é bom demais nossa dá vontade de nem parar mas tá tão quente que saiu do fogo agora vou pegar um pedacinho desse franguinho olha que o franguinho tá gostoso e olha que pega um tempero um sabor gente inigualável desse né dos temperos todinho que eu boto né cebola pimentão tomate salsinha coentro cebolinha tomate bastante tomate pra dar aquela cozinha né olha vou comer pra cima desse franguinho hum gente anguzinho é tudo de bom e olha que é forte né hum gente eu fui criada com angu lá na roça né em Minas Gerais eu não deixo de fazer o meu anguzinho gente hum tá quente gente ó obrigada por ficar aqui comigo né acompanhando aqui um pouquinho desse almoço né de ver o meu almocinho hoje nessa quarta feira né graças a Deus né é é mais uma quarta feira né que o senhor nos deu mais um dia que o senhor nos deu agradeço pela companhia de vocês não esqueça aí do meu like gente me ajuda aí gente primeiro quando eu vou visitar os meus amigos a primeira coisa que eu faço é dar o meu like lá né pipocar o joinha né gente né então pipoca o joinha aí pra mim tá compartilha aí esse vídeo né e se inscreva no meu canal e comenta aí né os comentários fala aí alguma coisa né pra Mari que a Mari adora ler os comentários respondo né a todos com o maior carinho ó e um beijo pra vocês não esqueça tá gente do meu likezinho aí tá bom beijo fica com Deus e até o próximo vídeo beijo meus amores fica com Deus